Se nada aqui não passe por ela, tudo o que tenho eu consagro a ela, quando eu chamo, mas diz, ela vai mais ser isso, ela vai mais ser isso, ela vai mais ser isso. Católicos dizem que não são idólatras. Se isso aqui não é idolatria, o que é idolatria? Vamos falar sobre isso, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá gente, a gente está vendo o que aqui nessa imagem, tem uma imagem ali de Nossa Senhora. O povo está fazendo o que? Isso aqui não é prestar culto? Vamos lá, vamos começar aqui, eles disseram aqui assim, não existe nada que não passe por ela. Vamos lá, em Êxodo capítulo 20 a escritura declara, não faça imagem e não preste culto. Então a ideia de não fazer a imagem está associada com não prestar culto. Uma imagem no meio do povo, o povo fazendo atribuições à imagem ou ao que ela representa, atribuições que só pertencem a Jesus. Se isso não é idolatria, o que é idolatria? Não existe nada que não passe por ela. Romanos 11, 36 diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo passa é por Cristo, é isso que Romanos declara. Atos 17, 28 declara, porque nele, em Deus, em Jesus, vivemos, movemos e existimos. Está vendo? A gente vive e existe nele, não é em Maria. É isso que a escritura declara. Agora, esse texto aqui, vamos lá. João capítulo 1. No princípio, é Jesus aqui. No princípio Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Na música, tudo que eu tenho vem dela, passa por ela. Não, o texto está dizendo aqui que tudo veio dele, sem ele, tudo que existe, não existiria. Ou seja, eles nem assim, no princípio era a Maria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, sem ela, o que a gente seria? Tudo o que eu tenho eu devo a ela. Eles também cantam ali na musiquinha. Tudo o que eu tenho eu devo a ela. Ela me deu vida? Ela morreu por mim na cruz? Isso aqui é sim atribuir a um homem o que se deve somente a Deus. Honra devemos a todos, mas a adoração somente a Deus. E atribuir a um homem o que só pertence a Deus, a idolatria. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Deus disse, a minha glória eu não divido com ninguém. Se isso aqui não é idolatria, o que será? O que será? É interessante que quando a Bíblia descreve Israel se perdendo, aquele momento em que Israel apostatou, se perdeu, isso tinha tudo a ver com a idolatria. Sempre começava na idolatria. Fabricavam imagens, adoravam essas imagens, abandonavam o Senhor. E aí o texto fala então de um rei. Segundo Reis, capítulo 23, fala sobre Josias, num período de apostasia que era o quê? Marcado pela idolatria, pelo culto às imagens. Aí surge um rei chamado Josias. Vamos ler. Aboliu também Josias, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, aquelas imagens que eles tinham em casa. Os ídolos e todas as abominações. Deus está dizendo que aquelas imagens eram abominações. Aquelas abominações que se viam na terra de Judá. Olha que coisa. Ele descreve que Josias foi abolindo aquelas imagens. Aí ele diz, ninguém havia se convertido a Deus como ele. E olha que coisa. No verso 4 desse mesmo texto, ele começa a purificar o templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias. Ordenou o quê? Que os guardas da porta retirassem do templo todos os utensílios que se tinham feitos a Baal, ao ídolo e aos exércitos dos céus, Jerusalém e por aí vai. Estava cheio de imagens dentro do templo. E antes que alguém fale, não, mas aqui era para Baal, aqui a gente é para Maria, para Pedro. É ídolo. É ídolo, do mesmo jeito. Tanto é que no templo não tinha nada. Podia falar só sobre a Arca da Aliança, mas aí ia ficar um pouquinho longo esse vídeo. Outra oportunidade a gente fala. Mas está vendo? Qual que é o símbolo aqui de conversão? Tira todas as imagens do templo. E olha que coisa interessante. Na história da igreja, o culto às imagens, porque eles falam que é veneração, mas não é, o culto às imagens é uma inovação. Não era assim. É somente no concílio de Nicea, em 787, que se estabelece isso de maneira oficial. Claro, havia um ou outro idólatra ao longo da história, sim. Mas está vendo? É só em 787. Não era assim. E outra coisa. Você vai notar que as críticas dos pais da igreja aos pagãos e idólatras são idênticas às críticas que nós, protestantes, fazemos aos católicos. Você vai notar que os argumentos que os católicos dão para dizer que não são idólatras são os mesmos argumentos que os pagãos davam para dizer que eles não eram idólatras. Por exemplo, veja o que Ambrósio, bispo de Milão, disse no século IV. Vamos lá. No culto pagão, como sabemos, as imagens são veneradas, como um grau de adoração que é devido apenas a Deus. Que é claro, aquilo ali, ó. Não, não, é a imagem, é... Eles dizem isso, não é a imagem, é aquilo que representa. Tá bom, tá bom. Então, o que representa? Que tudo que eu tenho vem de uma mulher? No concílio, no catecismo da Igreja Católica, se diz isso mesmo, que a vida veio por ela, ela é a causa da nossa salvação. Parágrafo 494. Ela é a causa? Não, não é. De forma alguma. Todos os homens são meios de salvação, mas quem salva é Deus. Não causa, de forma alguma. Isso é atribuir ao homem o que é devido apenas a Deus. No culto pagão, como sabemos, as imagens são veneradas com um grau de adoração que é devido apenas a Deus. É um erro grave e intolerável fazer dessas imagens um meio de alcançar a presença de Deus. Portanto, não deve haver engano em nossas mentes. As imagens feitas pelos homens não são dignas de adoração. Quando eles fazem uma estátua e adoram como se fosse um Deus, estão em profunda cegueira. Não há diferença entre adorar a imagem e adorar a coisa representada. A verdadeira adoração é devida somente a Deus. Agostinho também falou sobre isso. Ele disse, falando sobre os pagãos, Eles são bastante ousados para nos responderem que não adoram as imagens em si, mas as divindades que a eles presidem. E aí ele continua, E para que nenhum dos gentios diga, eu não adoro imagem, mas sim o que a imagem representa, devemos confessar que eles adoram a criatura mais do que o criado. Com a diferença aqui, obviamente, o católico vai dizer, não, nós não adoramos também Maria, não. Mas nós estamos ali, a Maria apenas representa. Tá, adoram sim, mas ainda que dizem, nós não adoramos a imagem, mas sim, aquilo ali tem algo a ver com a representação que é a própria Maria. Tá, mesmo assim, vocês atribuem ao que aquela imagem representa, atributos que pertencem somente a Deus. Isso é idolatria. No livro Inovações do Romanismo, na página 98, nós vemos uma citação importantíssima aqui também, para mostrar que a questão do culto às imagens é uma questão totalmente nova, totalmente nova. Até o tempo de São Jerônimo, aqueles que professavam a verdadeira religião não consentiam imagens nas igrejas, nem pintadas, nem esculpidas, nem mesmo ainda a pintura de Cristo. Olha que coisa, isso aqui é o Erasmo que disse isso. Você vai notar isso, gente, pense bem, o templo é o grande exemplo de padrão de culto, não tinha isso lá. Olha, que adoliança, vou falar disso em outro vídeo. Estava no Santo dos Santos, que ninguém via, não tinha como prestar culto, então eles não viam. Ficava no Santo dos Santos, ninguém entrava lá. Então, é uma inovação. Então, quando a gente vê isso aqui, não é o que acontece no mundo pagão? Não é? Claro que é. Então, isso aqui é sim uma inovação. O Conselho de Elvira, Cânon 36, disse o seguinte, que nenhum cristão tem imagens em sua casa. Se alguém for encontrado com uma imagem, ele será excomungado. O Conselho de Constantinopla também foi proibido o uso de imagens. Só isso é permitido lá no Conselho de Nicea 787. Ou seja, é uma inovação, não existia. Não existia. Por isso que a gente fala assim, as pessoas falam, os católicos, a Bíblia, vocês devem a Bíblia a nós. Não, a Igreja Católica não existia. Não, não, não. Porque não existia Papa. Tanto é que o próprio concílio, os primeiros concílios, não foram convocados pelo Bispo de Roma, para mostrar que ele não era a autoridade suprema. Então não existia infalibilidade papal, que é recente. Mas um monte de outras doutrinas heréticas são recentes. Não existia lá atrás. Sempre existia o pecado. Assim como existia, por exemplo, em Israel. Lá na própria Igreja Primitiva, a gente lê na Bíblia o povo fazendo besteira. Agora, a gente vê isso também, alguns movimentos, exceções. Mas você vê, de maneira oficial, essas heresias vão sendo estabelecidas bem depois. Bem depois. Por quê? Porque não existia. Mas isso aqui não é. A gente olha para isso aqui e a gente vê. É igualzinho um culto pagão. É idolatria. Tem uma imagem. Atribui a imagem ao que ela representa poderes divinos. Atributos que pertencem apenas a Deus. Uma honra que pertence apenas a Deus. Tudo que eu tenho vem dela. Tudo que eu devo a ela. Isso aí pertence apenas a Deus. Mas Inácio de Loiola, o fundador dos jesuítas, ele diz o seguinte. Se os meus olhos virem pretos, mas a Igreja Católica falar que é branco, então é branco. Eu estou vendo aqui a idolatria. Mas como a Igreja Católica faz lá algumas distinções do lia, latria, por aí vai, não tem a veneração e tem a adoração. Simplesmente com o uso de palavras, a mágica acontece. Aí não há idolatria. Não, não. Isso aqui é a veneração. Só porque usou uma palavra. Aí pronto. É como o Inácio disse. Se os meus olhos virem preto. Isso aqui é idolatria. Mas a Igreja Católica diz que não é. Aí é como o Fernando Casanova, acho que talvez um dos maiores apologistas católicos que se converteu recentemente. Ele disse o seguinte. Ele se converteu porque ser católico é cometer suicídio intelectual. Você tem que negar a sua própria razão. Você está vendo aqui, mas você tem que dizer, não, não pode, porque a Igreja Católica disse que isso aqui que eu estou vendo que é preto, na realidade é branco. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.